Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar uma dica para vocês fazendo uma carne moída de mistura aí na casa de vocês, bem deliciosa que a molecada gosta. Eu vou estar usando aqui ó, banha, banha de porco que eu mesmo fiz aqui, derreti um tocinho, fiz aquele torresminho bom e saiu a banha, olha que maravilha, vocês gostam? Nossa bonita, branquinha. Branquinha. Quer que a gente mostra fazendo? Comenta aí. É, vou colocar aqui ó, uma colher, ui, 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 ui. Ó, ligou o fogo, aqui eu tenho um quilo de carne moída, eu estou usando assim, eu vou colocar aqui. Ela está congelada, né gente? Mais ou menos, né? Ah não, tá mais ou menos não. Tá bem, tá congelada. Aí, como eu não gosto de usar micro-ondas na carne, que não fica bom, eu acho, né? Aí que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho de água aqui no fundo da panela e vou soltando a carne aos poucos, tá? Agora se você gosta de usar micro-ondas, descongela no micro-ondas, tá bom? Então tá, já é uma dica boa aí para quem não gosta. Aí eu vou pegar a água, ó, vou colocar assim um pouquinho, só para não pegar no fundo da panela e aí que que eu vou fazer? Eu vou soltando ela assim, soltando e macetando para não ficar pelota, né? Aí a água do congelado da carne vai soltando também, vai ajudando. É, só coloca no início porque senão depois, né? Aí gruda, né? Essa aqui não gruda essa panela, mas quando é alumínio gruda. Bom? Então tá, bora lá. Vamos ficar nesse trabalho aí agora. Voltei, gente. Olha só a nossa carne depois de 15 minutinhos, ó. Ó. Nem precisa de micro-ondas, né? Não mesmo, fica bonita, né? É, ó. Soltinha. Soltinha. Agora vamos pôr alho trituradinho, ó. Lembrando que eu vou colocar os ingredientes na descrição, mas se tiver, se a hora que vocês olharem não tiver, volta um pouquinho mais tarde que vai tá, tá bom? É, exato, ó. Dá uma misturada, boa. Cebola, uma cebola inteira. Aí você vai colocando os ingredientes e vai mexendo para ir refogando, viu, gente? Aqui é uma receita bem caseirinha para vocês aí. E essa carne moída minha mãe sempre fazia para a gente, né? Com legumes, com molhinho, ó. Com arrozinho branco, saladinho. Tudo de bom, não precisa mais nada. Verdade. A minha mãe fazia aqui para a gente também. Eu tô com saudade de comer. É, então. Ó, misturando bem. Vamos colocar tomate. Aqui tem uns tomatinhos cereja lá, moscando lá na geladeira. Eu vou colocar ele aqui também. E aí vai ficar muito bom, gente, essa receita aqui que a minha mãe tá fazendo. Fica ótimo. Mistura. Eu já vou colocar todos os outros ingredientes. Pimentão verde. Pimentão amarelo. Pimentão vermelho. Cenoura. Cortado assim, ó, para a gente sentir, né, os legumes, para não desmanchar. Botou a abóbora. Não botei a bola. Botei a abóbora. Vou misturar. Aí o que eu vou fazer? Vou, por enquanto, gente, eu vou colocar só a cenoura, porque a cenoura é mais dura, né? Depois eu vou vim com a batata. Já vou colocar também os temperos. Aqui tem um mix de temperos. Alho frito, chimichurri, eduguedes, orégano, páprica defumada e sal. Tá tudo aqui, ó. Tá vendo? Olha, pimentão. Coloca tudo. Mistura. Já tá ficando aquele cheirinho bom de fome, porque, ó... Pimentão cheiro. Olha que panelada. Rende a carne unida, hein? Como rende, gente. Aí a gente coloca a água aqui, ó. Tá bom assim. Vamos misturar bem. Aí, ó. Até cobrir a carne só. Agora a gente tampa. Espera uns 10 minutinhos até cozinhar a nossa cenoura pré-cozinhar, né, gente? Tá gostando do vídeo, ó? Deixa aquele joinha pra gente. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E também siga a gente nas redes sociais. Uma diquinha boa pra você ir jantar aí, tá bom? Tá bom. Até já. Até então. Lutei, gente. Olha aí. Nossa cenoura já tá al dente. 10 minutinhos. Agora vamos acrescentar a nossa batata. Nossa, que cheiro bom, mãe. Nossa, uma delícia. Que cheiro de infância. Infância. Sabe o que eu lembro com esse cheiro? Eu lembro da comida da escola da Solange. Ela cozinhava tão bem, gente. A Solange trabalhava lá, né? É, gente. Se você estiver assistindo, um beijo pra você. Que ela é nossa prima, viu, gente? É, isso é. Agora vamos tampar novamente pra batata cozinhar e pegar o sabor do molhinho da carne. Espetacular. Hum, delícia. Já volto, hein? Aguarde. Voltei, gente. E olha a nossa carne moída. Batata molinha, firme. Agora a gente vai colocar bastante cheiro verde aqui. Olha só que misturinha boa pra vocês fazerem aí na janta. Né? Vou desligar o fogo. Que a gente gosta de molho. Você tem que deixar o molhinho pra comer com arroz. Arroz branco. Fica ótimo, viu, gente? Gente, queria tanto que vocês sentissem o cheiro que tá. Tá maravilhoso. Maravilhoso. Agora a gente vai fazer aquelas fotinhas e experimentar pra vocês. Let's go. Let's go. Agora, gente, eu vou me servir aqui dessa carne moída maravilhosa, né? Vou colocar aqui no potinho só pra provar pra vocês. Que agora, gente, já é umas quatro horas, viu? É. Vou pegar até a colherzinha que tá aqui. Ai. Vamos ver se tá boa? Sei que tá, né? Porque eu provo, né? Ai, gente, não é por nada, não. Não é puxando o saco. Mas a minha mãe cozinha muito bem. Hum. Ah, obrigada. De nada. Hum, gente. Um dia, gente, a gente vai fazer um evento e selecionar umas pessoas pra vocês degustarem a nossa comida. Vocês querem? Comenta aqui que eu quero saber. É, vai dar certo. Deus vai preparar em nome de Jesus. Amém. Um momento desse com vocês. A gente vai amar. Delícia. Agora, eu vou fazer um arrozinho, uma janta maravilhosa pra eu comer, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa diquinha aí pra você fazer no dia a dia. Se gostou, deixa aquele joinha, se inscreva no canal e também me siga nas redes sociais que vai estar abaixo do vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau. Compartilha o vídeo, hein? É isso aí. Não esquece. Tchau. Tchau. Tchau.